Fecha? Você quer fechar? Não sei Mas você quer fechar? Não, ta gostoso Mas as vezes atrapalha O vento? O tempo todo? Como é que faz o vento? Para amor Fecha ou não fecha? Não vai fechar E ai jovens da Game Fala, eu sou o Chussan E hoje vamos para mais um episódio de Let's Go Pikachu E eu peguei o controle principal Da Pokébola E ai? Beleza? Essa daqui do lado é a... Como é que é o nome? A menina do Elfenlight Isso é chifrinho? Tem uns chifrinhos assim né? Isso Fica a dica ai Esqueci o nome dela Ahhh O que é? Eu tenho um Charizard dentro da caverna, me respeita O que? O que que foi mozão? Não gostei Não gostou Mas esse cara com roupa de Slowbro Slowpoke Você achou ele meio Slow? Você achou que é um bom cosplay para você? Para combinar com o seu cabelo? Olha ai! Da hora essa roupa ai Por que você não pede para sua sogra aventureira? É verdade né? Ia ficar legal Ia ser bem da hora mesmo E você é de Pikachu Eu já sou Pikachu, já tenho até roupa do Pikachu Naruto É porque ta na moda ser Pikachu gordão Esse negócio ai eu não to usando não To deixando Deixa a galera surfar a onda Ai quando a onda acabar A gente brinca também Tá bom Vamos que vamos galera Hoje a gente vai passar dessa caverna cavernosa ai Que eu não sei quanto tempo demora para passar dela sinceramente Eu espero que seja meio rápido Pelo menos eu acho que as cavernas estão um pouco rápidas O que a gente tem perdido muito tempo aqui nesse jogo É com o treinador né? É É uma coisa que segura um pouco a onda Porque não tem história Mas é necessário para você upar Eu não sei até quanto é necessário para Opa Eu cliquei nessa pedra ai Olha Um High Horn Vamos pegar A gente não tem um High Horn né? É lógico que nós vamos pegar Então vai Na coreografia hein? Que a gente ensaiou hein? Vamos lá É o meu Pokémon mais forte no Pokémon GO Fuuuuzão Nossa eu acho que é muito ruim Eu dei um excelente sozinho Sozinho Perdão Que ruim Agora vai 3,2,1 Vai Tá desincronizado Amor Não tá desincronizado Tá desincronizado A gente já fez essa conta Tá desincronizado Tá desincronizado Ah mas tá de brincadeira Deixa eu atacar primeiro Deixa eu atacar primeiro Ó Deu bom zão amor Desse jeito ai Tá top mesmo Uooooooou R2v2 fica louco com os negócios desse Muito louco A galera que perguntou ai se eu gosto de Funko Eu curto Funko Mas pô os Nendoroids são muito foda Aqui eu acho que eu não tenho Tem Funko? Tem Funko Tem Funko do... Blitzking É aquela série Ninguém assiste a Streaming Ninguém joga mais não Era de World of Warcraft É meio antigo demais É da minha época né? É Ela é super velho Old school Ela... 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 Ela manja mesmo do Streaming Com certeza Olha só E esse Golbat aí? A gente tem Golbat? Não Por que que a gente não pegou Golbat? Porque eu não gosto muito do Streaming A gente tem Graveler? Tem Quem diz? A gente tem Blastoise? Ela spawnou um Blastoise ali Ah Nossa! Não tem como andar na caverna velho É uma infestação de bichos do Capiroto Ai meu Deus Não tinha como eu vim por aqui Bom, vamos lá Tô aqui de Charizard Só tem o cara do Slowpoke Você ficou de fora da batalha? Glória a Deus, Eloi, amém? Não ficou Sabia Por que você me queria de fora? Não, era só pra ter se passado mais rápido Olha só Vem que engascando É só chutar Tô brincando Você vai chorar Eu vou Vai chorar Tô aqui tão triste Eu já não faço nada Agora eu não posso nem entrar na batalha Então deixa eu dar um Double Kick ali Double Kick Vai Vai mozão Faz seu nome Eu não tenho Double Kick Você falou que era pra eu dar um Double Kick Porque no caso sou eu mesmo É Eu gosto muito desse Amel aqui ó De compromisso da Pokebola É bom pra jogar E fica assim Vou jogar na sua cara Não vou nem Mas o O fiozinho já era suficiente É que eu me sinto muito pro player né cara Tô assim tipo assim Hummm É verdade É verdade É verdade Sabe é uma cena bonita entendeu Uma coisa meio pro Instagram assim Que eu poderia tá ganhando likes Mas não Eu não posto nenhuma foto Vai 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 Passa Mas e um Charizard você tem? Eu tenho Como assim um Charizard aonde? Ele é meu Na luta Esse aqui que eu tô voando em cima? É Ah entendi Eu te emprestei Ah Eu sou uma boa namorada Não Se é assim sim A gente capturou ou não? Aham Olha o Hill aí Caralho Caralho pega a Pokebola aí Caramba ele tá olhando na minha direção e não me chamou Olha aí o menino Olha o menino aí o nome dele é o menino É o menino rapaz Uh Wide Machope Vamos lá um dois três Não rolou Um dois três Cada vez que a gente erra esse negócio aí São 600 reais Deus me livre Cada Pokebola é 300 Não Vamos parar com esse jogo Tá muito caro Mas é velho Daqui a pouco a gente vai parar a série Tipo quando dá ruim no meu Slug Challenge Mas assim Deu ruim porque Ah acabou a Pokebola Na verdade esse jogo quando acaba a Pokebola Quando você tá com 10 ou menos Pokebola Tem um cara aí que é o guru das Pokebolas Você fala com ele Ele te dá mais 10 Pokebolas Basta você ter menos de 10 Se tiver com 9 Vai te dar 10 Vai pra 19 Então o jogo meio que continua Sempre Não tem como acabar o jogo por causa de Pokebola não Por mais que você seja um pobre sem monee Olinha A gente tem isso aqui? Não Bom Pelo menos enquanto eu estava acordada E nós estávamos jogando Nós não tínhamos Mas como eu já reparei Que você joga enquanto eu durmo Aí você tá colocando aqui a minha índole em cheque O jogo está parado exatamente no mesmo momento onde a gente parou Eu não fiz nada Eu voltei pra pegar um outro treinador Por que que eu acordo de manhã e o Switch tá na mesa de cabeceira? Será que quando eu fui jogando Eu tava conhecendo umas coisas do jogo Uhum Fazendo uns testes Tá jogando sem mim É uns testes Eu não acho Não acho legal É só testes Treino é treino Jogo é jogo Olha aí O que é bom Você tem que ler Ele veste a mãe O escuro Caramba Será que saiu hoje? Ele veste o crânio da sua mãe falecida Tipo Tipo Ele chora dentro do crânio? É isso? Tipo Ele escuta o eco de um choro É O eco de um choro No coisa E sai como uma melodia triste E Sai no sonzinho meio Mano Kill Bonnie é um Pokémon muito depressão hein Tá de parabéns aí A galera que queria dar um ar depressivo Pra franquia Pokémon Essa história do Kill Bonnie Eles estão de parabéns Que pena que eles esqueceram Só de colocar que a última evolução do Moroaki Era um Kengaskhan E podiam ter alinhado ali um pouco o design Vai ficar parecido Olha aí O Pokémon Goku Dragon Ball Saiyajin Eu tô gostando que o seu Charizard é muito massa nessa gameplay Ele é bonito Ele voa Faz muitas coisas legais Sim Os ataques novos estão full ali ainda 15 de 15, 10 de 10, 20 por 20 Você é a economia do PP Se tiver faltando PP pra mim eu confio em você já Eu conto com você Show Você não fica com o PP cheio não Tá falhando Tá ficando com o PP cheio quando falha esses golpes Então não gasta o PP Tá aí informação pra você Olha aí Não gasta Até agora eu só ataquei o primeiro Olha lá 14 Não Tá 15 de 15 Ah não 14 e 15 Ah mas é porque eu ataquei e falhei então Mas quando você mata de primeira Não Você vai atacar agora Olha lá Vai atacar e vai falhar Aonde que você tá vendo isso? Ah é verdade Agora não foi Mas no passado foi Foi demais Você atacou e falhou Então não sei Tenho certeza absoluta Eu tô triste que eu tô sem a Pedra da Lua Quando eu evoluí Olha os bichinhos que eu queria ter evoluído Tipo os Nidorino e Nidorina Parece que tem que clicar em umas pedras Sabe? Tipo no lixo Não Não Mas pedra é diferente Você vai achar uma pedra na pedra Ela tá ali Você vai dar uma Né Qual é que chama isso? Esculpido Ou uma coisa assim Esculpido 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 Caramba A gente foi bloqueado aí Por antes né Aqui a gente tá só voltando né Acho que sim O Charizard gosta de todas as pedras Aí é foda O que é que eu quero sair? Ó Ó Ó Bicho grande Bicho vindo Ó o bicho vindo Ó o bicho vindo Tem Mega né Mega tem que capturar Eu vou dar um docinho aqui ó E ela pula hein Mas eu vou dar o Get Ready logo né Porque tem gente que já Deixa ela jogar Pokémon sozinha aí Porque ela queria fazer as capturas sozinha Então eu vou deixar ela capturar sozinha Ó Parece que sozinha não tá dando certo né Vamos dar uma lição de vida aqui pras pessoas Você não ia dar um doce? Um, dois, três Bônus ela Ai Faltando sincronia Foi bonzão Dá o doce Vambora Xim Xim Raspberry Xim Xim Usei Tá retinho Tá muito fácil Caramba Mas foi sincronizado Acho que acaba que dá um bônusinha a mais Se tava com a frutinha Vai que vai Só ficar aí que engasgar Hum Bom, não deu bem Tá mais tá bom Tá? Tá mais bom Eu só queria que o meu Diglett Top virasse um Super Deck Drill O mais rápido possível Esse cara aí a gente não botou com ele não Ai caramba Aqui Achar esse Onix aqui Agora eu fujo do Onix Porque o Onix O Onix é muito grande velho Dentro da caverna Ele atrapalha todo o rolê aqui Vamos que vamos Olha aí, tem essa menina aí Nossa senhora Mas aí o Onix quando ele spawna Não tem como, entendeu? Você evitá-lo Eu preciso de um Repel eu tô achando O que você acha? Acho que sim Repelzinho vai bem? Será que eu tô com a gente fugindo desse cara? Fugir hein Parece que nós estamos passando muito Não estamos Eu nunca teria deixado esse Pokeball pra trás Que que ele parece interessado no que? Ele tá no... Interessado no que engasgar que a gente acabou de procurar Bom, vamo lá hein Ha! Maldito Ha! Não amor Não amor Nossa Mas a gente tacou pra lá Não tacou Não Deu ruim Fica aí menino Fica aí Fica aí De cor meio azul ficou o Pokeball aqui Porque é isso aí Bom Enquanto isso a gente tá fazendo a Pokédex Até pra gente ter o... 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 O Charm lá né De capturar os Pokémon Shining depois Pra gente ficar fazendo os Farms aqui E aí eu encontrei o gordão aqui O Iker Não teve como evitar o Iker Acontece O Iker Klaus Ele vai vir de Machop Caramba, ele tem uma bengala lanterna? É muito moderno esse rolê dele É uma bengala onde ele pode escalar e ainda tem uma lanterna no rolê dele Não é isso? O que faz? Hum... Não sei Você podia ter ir de um attack pelo... Pelo benefício do estudo É porque eu não vou atacar Tem que ter fé Eu achei que eu não vou atacar Eu só vou clicar o mais rápido possível Pra... Passar logo Tem que ter fé Se você não tiver fé que vai atacar Aí ó Eu... Ataquei e falhei Por que é que algumas vezes ataca e falha E outras vezes não ataca? Porque a luta continuou Quer ver aqui? Olha lá Cadê vai Aí seus PP estão acabando sim 3 de 15 Nossa, você usou o que? Que golpe que você usou? Qual que é o nome? O da asa Foi o Winnie? Foi o Winnie? Aham Não, não é o Winnie, deixa eu te falar Mas já matou Tá tudo bem Mas aí... É porque o Machop ele era lutador Aí eu falei pra você usar o da asa no lutador Que é top É porque você falou que era a nível de informação Eu achei que era pra ver sobre estar gastando ou não os negócios e tal Foi... Não, era sobre a tabela de tipos do qual claramente eu também não sei Então tá tudo bem Tá tudo bem Tá tudo bem Clica aí nas pedras tudo Pega os itens esse aqui Olha um Charmander aí Pega? Pega? Esse aqui é um Charmander? É Mas ele não é Charmander Não tem Charmander Mas você não tem um Charizard? Não tem Vai Olha meu Deus do Céu Que 커�O? Nossa como ele é bem lindo hein Uau! Wui 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 Vou levar um Koshyk a importante Qual? Melhor disso Ah, você vai falar sim em quantas línguas? Sei lá. Duas? Três? Não. Três. High. Quatro. Si. Cinco. Só. Acabou. Não. É. Acabou. Só sei falar isso. We. Si. Sim. Yes. High. Rá é em hindu. Nem existe isso. Ela tá intentando pra ganhar aqui a competição. Dá é em russo. Ela tá intentando, né? Vocês tão vendo. Dá, 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 dá. É... É em russo. É sério. E rá, rá, rá é em hindu. Em indi. Indi. Hindu é religião, né? Indi é a língua. Me respeita que eu já morei na Índia. Bons tempos, hein? Uou. Bons tempos. Só tempo bom. Foi o melhor mesmo. Essa coisa aqui abandonou essa peça. Ai, um pouco. A gente poderia ter algum. Você falou que não iria ter animais fofinhos? É que não tem como ter vumpets, não. A gente optou pelo ground. Eu não escolhi o que faz no começo do jogo. Sério? É. Mentira. Aí um é outro. Aí você quer ter Arcanine e Ninetales? Aí não. Aí é demais. Aí a Pokémon falha e tá perdendo dinheiro. Eu já ouvi o Canine Tales. Claro que não, velho. Ai. Você é uma cat person ou uma dog person? Não, não. Olha. Caramba. Responda essa pergunta, Firizinho. Não. Você é uma dog person ou uma cat person? Não. Eu tenho a minha Kira. Eu amo a minha Kira. Que é um lobo. Que é um lobo. Não, mas... É um Husky. Não. Eu amo animais. Mas a gente tá falando de Pokémon. Em Pokémon eu sou o time Nineteales. Nem existe isso que ela tá falando porque não faz sentido, entendeu? Ela tá querendo arrumar. Tem até um pouco de gelou no meu avatarzinho, né? Se você ver nas redes sociais. Tem três Pokémons que são exclusivos, se não me engano. A linha de evolução deles, né? Um deles é o Nineteales, entendeu? O Nineteales é exclusivo. O Vulpix é exclusivo da galera que comprou o Let's Go Eevee. Por isso? Ganhou cinco Ultra Ball, menina! Uau! Ultra Ball. Ultra Bola. Desde o começo eu falei que você tinha comprado o jogo errado. O cara virou pra lá, eu passo mesmo. Stardust! Poeira Estelar! Olhou pra cá, olhou pra lá. Vim pra cá, olhou pra lá. Iiii! Baile nele! E aí? Aqui? Claro que aqui tem alguma coisa. Cara, não tá dando certo porque eu não tô pegando. Ó. Chorizade tá interagindo demais. O que eu achei? E aí? Como é que foge desse bicho? E aqui pra baixo? Ó, Pokébola aí, ó. Pokébola aí! Super Puxo! Super Puxo é da hora! A gente gosta de Super Puxo. Essa carinha de Not-Man. Olha o véi! Olha o véi da entrada das cavernas! Acabei de ter um Deja Vu! Ah é? Hum? Qual? Não, disso! Ainda te amo! Ainda te amo! Ainda te amo! Não, essa não é Deja Vu, é? É! Mas eu acho que... Caramba! Banda! Deja Vu! Os vizinhos devem adorar quando a gente acorda nesse nosso humor assim. MPB, música boa, entendeu? Música boa brasileira. Ó! Eu não sei você não, mas... Caramba! E esse Pokémon Invisível que tá ali? Acho que vai aparecer assim que é. Deixa eu ver. Não! O Charizard só conversa com ele mesmo! Eu quero pegar os itens escondidos nas pedras! Mas não é possível que não vai ter nenhuma diferencinha assim pra gente ver que... Que algo interagiu. É um chão meio molhado. Você foi embora, né? Você viu. Parece que essa menina só ia ficar olhando pra frente o tempo todo. Ela não tava olhando pras laterais. Não tinha como fugir dela. Ela é a... Picnic, né? Não dá não. A roupa dela tá meio larga ali na cintura, achei. Já não tô dedicado mais aí. Pra achar a roupa da menina mais justa. Claro que não! É o corpo dela. O corpo dela e as regras dela. Não é nem o que tem. Ah, é assim? Uhum. O corpo dela e a regra dela. Ah, eu vou ver o que ela fez. Ela faz uma recalada. O que você faz uma recalada? O que você faz uma recalada? É melhor. Entendi. Hoje a Andrea tá aqui modelando pra nós com o seu modelo de camiseta do Limbo invocando Zernias. Que ela insiste em falar que é uma referência a Harry Potter, do Patrono. Mas claramente é o Limbo encontrando Zernias na floresta de Brasil. Um raio no... aqui na festa. Óbvio. O personagem do Limbo sempre teve esse raio. Porque ele é um beside do Harry no mundo das trevas. Quando ele tá meio que tendo pesadelos. É isso que faz o jogo Limbo. Você só jogou Limbo? Já. Mentira. Quando você jogou Limbo? Em que videogame? Não lembro. Não, não lembro. Mas eu não joguei. Jogou no computador. Deve ter sido. Não lembro. Eu sei que eu joguei tipo 2, 3 minutos de jogo. Não joguei assim pra desenvolver. Entendeu? Eu sei que é um negócio só que você vai correndo pra frente assim. Passando... Chamou a plataforma. Isso. Ele era meio... Não tem isso, mas era legal. Isso aí, galera. Quando é assim é quando a pessoa assiste um vídeo no YouTube. Não é. Esse bicho tá irreal mesmo? Esse Kengascan? Uhum. Se triscar nele, será que é luta? Esse Kengascan parado? Ai, sumiu. Não, tava ali. Tá andando. Vai. Tá de brincadeira esse Kengascan aqui na porta, né? Pega ele. Às vezes ele é melhor que eu. Nossa. Nossa. Fechou. Tá trancando, velho. Fechou a porta, Kengascan. Um. Dois. Três. Nossa. Foi muito perfeito. Eu vi de longe. Aí eu falei que não é possível que vai ser perfeito. Tipo... Foi tipo... Vral. Foi tipo Vral. Foi tipo Vral. Foi tipo Vral. Você não acha que Vral é perfeito, né? Mas você tá muito longe. Eu acho que fala tipo ali atrás. É que eu quero mostrar a minha camiseta da Hello Kitty. É pijama. Ela fica pegando as minhas camisetas e eu pego as camisetas dela. É isso. É isso. É isso. Olha o meu Diglett aí! Eu vou trocar o meu Diglett muito em breve. Então a missão de hoje era só sair dessa caverna? Claro que não. Tá. A quest está cumprida? Claro que não. A quest é a gente chegar, se não me engano. Eu não lembro em qual cidade a gente chega agora. Mas talvez tem que resolver a treta de Lavender ou é Celadon já. Se for Celadon é só a gente ir lá e lutar com a Erika. Eu não lembro, sinceramente. Pra onde que sai? Ela tudo fica com TMA. Se eu fosse o Pikachu eu me recusava a atacar. Eu sentava e ficava de boa ali. Porque senão se faz. Eu vou precisar do seu dano aí, inclusive. Eu fico esperto. Ah, vai. Talvez não precisa. Vai mais de novo. Eu fiquei Critodo, é o Critical. Eu sou bem mais legal. Tenho umas roupas da Nike aí, ó. Da Play Pokémon. Tu não curte não? Da Play Pokémon. Da Nike. Vai spin neles. Vamo que vamo. Olha só, véi. Galera, vocês que estão assistindo aí, agradecer ao pessoal que tá falando que a gameplay tá legal, nós dois. O Guilherme Moriá falou que a gameplay tá muito bacana. Teve uma pessoa que falou que André é a rainha Tio Sanadinha. Você não sabe de nada. Isso. De gameplay, nada de vídeo. Você tá totalmente errado. Concordo 100%. Totalmente errado. Não sabe. Teve uma pessoa que falou assim, nossa, essa menina é muito feia, cara. Parabéns pra você. Queria mandar um beijo pra você e pra sua família. Isso mesmo. Vamos incentivar as pessoas a... Nossa, tem uma Pokébola ali. Trazer o ódio. É, tá certo. Claro que a Pokébola vai ficar lá. Estamos em Lavender. A cidade da Lavanda. Olha, olha o Kill Bonnie. Olha o Mini Gray. Olha a torre de Lavender. Vou conversar com essa menina aqui. Ahn... Tipo, não vai lá, tipo, perturbar, né? Tipo, as coisas dentro da Pokémon Tor. Bom, ela quer aqui, tipo, um certo respeito aqui, né? Tipo, é uma cidade meio... Fúnebre. Essa cidade é famosa por todos os túmulos, né? Que foram feitos aqui por causa de Pokémons. Elas guardam, tipo, serviços de memoriais da Pokémon Tor. Pokémons que já morreram, né? Que já faleceram. Então aqui é tipo o nosso... Como é que chama? O nosso cemitério, aquele famoso que anuncia em produtos esportivos. O nosso cemitério famoso lá. Esse lugar é, na verdade, o Mr. Filge. Caramba, esse lugar aqui é a casa do Mr. Filge. Ela parece que também que é abandonada. Olha que quadros bonitos. São desenhos. Tem um Lapras e um Pikachu. Tem um cara andando na Lapras. E ele tem um Kill Bonnie aqui. Ele tem uma Stereo surfando. Não tá surfando. Ela está claramente na praia, na areia, deitada na verde. Pra mim ela estava, tipo, descendo assim, escorregando a onda e fazendo assim... Fazendo um filme com a GoPro. Hum... Bom, vamos lá. O que que é odd mesmo? Acho que é meio estranho. Isso é estranho. O Mr. Fuji não tá aqui. Onde será que ele poderia ter ido? Muito boa essa transição. Será que ele é esse Nidorino? Não, não sei. Olha o lixo, amor. O Nidorino tá na frente do lixo. Olha a caminha daqui, né? O Nidorino tá na frente do lixo. O Nidorino tá na frente do lixo. Não tem como. Bom, parece que não tem ninguém aqui. Olha a sua estante aí, ó. Da Toxtalk. Verdade. Igualzinho. Aqui é uma estante comum. Bom, aqui tem o centro Pokémon. Aqui tem esse cara. Aqui a gente já sai de Lavender, mas eu não quero sair de Lavender. Vamos conhecer todas as casinhas. Aqui tem essa tia sozinha em casa. Tá olhando as fotos. Cara, eu nunca vou perdoar o Team Rocket. Bom, agora, tipo, eles estão pegando... Tipo... Eles estão cuidando do Kill Bonnie. Que a mãe... Que teve a sua mãe, a Morawak. Bom... Ela foi capturada pelo Team Rocket. É isso. Bom, a gente nunca mais vai ver ela de novo. Vamos lá. Oxi. Vai. Você fica aí. Olha um cacto. Aonde você viu? Teria um cacto ali do lado do lixo, na mesa. Não era uma planta normal, não? Era um cacto. Cacto é uma planta nenhuma. É uma planta normal. Olha lá o cacto lá, de novo. Ah, sim, sim. É um redondinho. Bom, aqui, esse cara dá... Esse cara dava os nomes, né? Antes. Antigamente, no jogo, era o cara que trocava os nomes. Era o name rater. Mas agora você tem essa função disponível no seu menu o tempo todo, né? E aí ele falou que, tipo, ninguém se importa? Ou foi isso que ele falou? Foi mais ou menos isso? Eu vou... Bom, tenho certeza, tipo, de dar um nome que o seu Pokémon vai amar. E dê pra ele um nome novo. Tipo, demais, depois de tudo, ninguém... Quero ter um nome bobo. Pois é, né? Eu não queria me chamar Andréia. Você queria se chamar o quê, Anastácia? Anastácia... Aurora... Ou... Outro nome bonito... Elisa... Você queria se chamar o quê? Será que eu digito em fantasmas? Sim. Sim? Sério? Bom, então a gente somos... Nós somos believers. Não, eu sou... É, eu sou believer. Que livre, mas nem tanto. Vamos lá na torre, então, que parece que não tem muito. Olha só, já spawnou um Blastoise aqui. Ahn... Bom, você veio aqui pra, tipo, respeitar, né? Bom, é... Abençoe os Pokémons com, tipo... Bom, abençoe os seus Pokémons aí com o amor do meu coração, filho. É isso. Bom, eu não consigo esquecer da minha querida Clefairy. Ahn... Ahn... Isso não vai... Ahn... Chugando as minhas lágrimas. Oh, querido. Que rapaz bonito. Bom, você tá subindo a torre Pokémon. Ahn... Que... 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 Tipo, eu acho que os Pokémons aqui vão ficar... Eu aposto que os Pokémons... É... Vão ficar ainda mais felizes de ver você se você tiver usando uma roupinha no seu Pokémon. Ahn... Não, é porque ela deu o Formal 7, né? Porque a gente tá com uma roupa meio avacalhada, né? Ahn... Agora a gente vai de luto. A gente vai de luto. Agora a gente entra de luto. Vamos respeitar, porque é uma coisa interessante da gente ensinar nessa gameplay. Será que o Pikachu também tem um Formal 7? Tem demais. Então é isso aí. Vamos todo mundo de roupa formal, porque não faz sentido a gente... Não usar. É que a gente tá aqui pra prestar os pêsames a todos que passaram dessa pra uma melhor. Isso. Viu? Você tá vendo que é uma bermuda formal? Não existe. Eu queria deixar bem claro que não existe bermuda. Você tá vendo que é uma bermuda formal? Você tem que acertar. Gente, shorts tem que acabar. Shorts masculino é uma coisa que não dá. Ainda mais aqueles de tectel, cheio de estampa. Preconceituosa. Que coisa feia. Jeans é feio também. Não. Tá errado. Olha lá, o Goli deixou ela. Mas é uma criança, então tá tudo bem. Pokémon Tower. Você já tava aí, você quis ir embora. Eu quis voltar com roupa formal também. Ah. Bom, eu sou a Channeler, seja lá o que for. Aqui fala com os espíritos. Bom, meu senso diz que espíritos perdidos estão no topo dessa torre. Então bora. Essa é nos espíritos. A partir daqui, spawna bicho, viu? A partir daqui tá... Olha, ela subiu. Não, é outra só. Para de ficar fazendo isso. Ela tem que ter feito. Olha o Minigreek. O Minigreek já é meu, né? Tem medo ali. Já teve medo no início da série ali com o Pokémon falante. Ei, olha só se não é o Tio Sam. Mas o que você tá fazendo aqui? Ah, não é possível, Tio Sam. Bom, seus Pokémons morreram alguma coisa do tipo? Não, né? Ah, bom. Tô feliz que eu tava errado dessa vez. Bom, então eu vou checar que os seus Pokémons estão realmente bem com essa batalha. Beleza? Beleza. Deixa eu ver se o seu braço tá bom aqui. Au! Ei! Tá bom o braço? Isso tá gravado, tá? Eu queria deixar bem claro. Eu quis ilustrar só. Como é que foi mais ou menos a conversa ali. Você não achou bom não? Nem um pouco. Eu acho que era assim que era essa conversa ali. Olha o Pikachu tá de boné do Chris Brown. Zip Zap. Chama ali no Zip Zap. Você gostou das mensagens que eu mandei no Zip Zap hoje? Uhum. Das imagens? Você curtiu? Uhum. Por que você me chamou de Maduro? Falou que Maduro, Muzão. Porque ele é assim. Eu sou Maduro. É. Mas eu vou então. Não, e ele tá no banheiro conversando comigo pelo WhatsApp sendo que eu tô aqui. Na sala. Ué, é outro cômodo. Você é outro cômodo e participa comunicação. Ué. Vou ficar gritando pros vizinhos escutarem. Como que eu vou mandar uma imagem pra você se eu tô em outro cômodo? Responde essa pergunta, Andréa Ferezinha. Você espera e me mostra depois, assim, no seu próprio celular a imagem. E comenta. Tem que precisar ter que digitar ou mandar áudio, sendo que... Sabe nada. Só no espaço distância. Sabe nada. Essa Andréa Ferezinha sabe absolutamente nada de... de vida. Cara, ele tinha um Eevee, hein? O Eevee dele virou esse de outro mesmo? Sério? Ele vai jogar, tipo... Nossa! O Eevee dele evoluiu, cara. Que loucura. Não era pra ele ter uns pokémon uma foda, tipo... Ele evoluiu o bicho dele. Que loucura. Não com nada, mas olha lá. Seu Fire Spin vai fazer efeito agora, ó. Aê, mozão! Tô bem, mozão! Uau! Que garoto, hein? Olha só. Mandou bem. Mandaram bem, hein. Velocor 37. Bom, talvez os pokémons estejam bem até demais. Então, vamos lá. Ganhamos dois... Eu queria perder uma batalha pra ver qual que é a expressão que eles fazem quando ganham a batalha. Porque... Cubone, ó. Cubone. Você conhece Cubone? Certo, Chussa? Bom, é um pokémon que sempre tá vestindo ali uma... Um crânio. Caveira. E o Cubone parece que tá procurando por alguma coisa. Talvez nos andares aí acima e tudo mais. Agora eu me confundi. Eu pensei que eu era você, mas eu era eu mesmo. Aí na hora que eu desci, não desceu. Eu fiquei meio assim. O... O Pikachu quer brincar. Ele tá dando sinal ali. Calma aí, Pikachu. Segura sua mão daí. Agora ele não quer mais brincar, tá vendo? Vai. Elisheir. Ele tá boa, né? Tá banida. Tá banida aí do formato. O Naruto me deu um minigrinho pra ver. Cara, eu queria muito ser dubladora de Pokémon. Deve ser muito legal, né? É, você tá fazendo um somzinho assim. Esgrimidos. Você acha que eu tenho talento? Tenho. Tá difícil aí, moça? É que é difícil. Show. Bora. Dei atenção pra ele. Foi bom? Foi bonito? Foi. Agora vamos lá. Eu vou falar com aquela menina ali, ó. Porque aquela menina é boa de dar TM pra gente. Ela tá com muito medo. Ela tá, tipo, gaguejando assim. De não. Treinadores fortes vão continuar subindo aqui sim. Que ela não tem medo e tudo mais. Que ela é forte. Gostei da pose dela. E o cabelo dela? O cabelo tá bonito. Não tem medo. Não tem medo. Vamos chutar aí. Olha lá, vamos lá, vamos lá. Double Kick. Double Kick que é o bom. Que vai dar super efetivo. Que ruim. O dragão é bom contra o quê? O dragão é bom contra nada nessa época aqui. Só contra o dragão mesmo. Vai ficar um fogo na pedra. É, é bem ruim. Dice Not War Factor. Inclusive você não vai matar ele, eu acho. Ixi, cair em você vai dar dano pra caralho. Cai nos dois. É pedra, né? Machucou. Olha lá. Olha lá o efeito contrário. Vamos ver o que vai dar. Nada, né? Ai, meu Deus. Moisés, Moisés. Se tivesse dado um Dragon Rage, eu tinha matado. Quase. Tinha matado. Tinha matado até de dar um Thunder ali agora. Tinha matado até de mais. Ah, o Pokémon dela é nível 28. Hum. Mas é bugado. É aqueles Pokémon com muito Candy. Uhum. Sabe? O Pokémon dela nunca tem o tanto de status que deveria ter do nível, não. Desses treinadores aí. Esses Experts. Os Colts, né? Colt, treinadores. Tramble! Eu tremble em sua estrada. Eu tremble, eu nem sei o que é tremble. Pode ser que sim Essa é a tradução mais fácil Vamos ver, ela deu 5 Pikachus Candy Top show 10 Porque o Pikachu Fica louco, né? O Pikachu Candy vai subir 30 status Um de cada um dos 6 Bom, eu não vi nenhum sinal dele Disso e tudo mais Bom, o que é aquilo? Ah, é um fantasma? Fantasma E vazou Mas uai Vai embora E o que o Bonnie fez? Mimic Ó, a cauda Que isso? É um Digimon, sei claramente O que o Bonnie falou E foi embora O que o Bonnie vai embora, cara Tipo, muito chateado, sabe? Tá chateadíssimo descendo as escadas Vamos ter que lutar com muita gente aqui, eu acho Pra gente resolver o mistério da torre Pokémon O que será que está por trás disso? Hoje, na sessão da tarde Olha que ela está bem louca E essa maquiagem, irmãozão? É esse cosplay aí que você quer fazer? Eu vou de Thunder Porque Thunder erra Aí você pode atacar Se eu fosse você, eu bati a de Wing Attack ou Ember Sacred Punch Bom filme Acertei o Thunder, hein? Um pouco agressivo? Talvez É uma das minhas evolutivas que eu mais gosto Não, linha evolutiva que você mais gosta Você não falou que o Gengar é o seu Pokémon favorito? Então Gasslin, contra o Gengar Não, mas não é uma frase, uma frase Outra coisa, outra coisa Você falou que o Pokémon favorito seu é o Gengar É, então, por isso Eu gosto de toda a linha evolutiva dele Eu também gosto muito de Charizard Por isso eu deixo de gostar do Charmão E esse fantasma aí? É a mãe do Kuban Não é não Eu acho que esse fantasma aqui Ele é um fantasma Ui Ficou tenebroso Ah, da hora Se o fantasma pegar nós Ele pega a gente em mão dada E leva a gente pro primeiro andar Achei interessante Tem que fugir do fantasma, então O fantasma não é pra batalhar, não E aquela Pokébola ali? Que corna? Escape Rope Olha lá Ela olhou pro lado, ela olhou pro lado Olhou pro lado, olhou pro lado, olhou pro lado Caramba Olha, ganhou um TM, hein TM é da hora Apesar desse copo ser bem, bem inútil Na minha opinião É o TP Ixi Mas foi bom Porque ela vem até aqui Então a gente consegue Shop É um TP? É um TP Você e seus amigos do MMO aí Sabem o que é um TP? Aham Eu tô enferrujado de MMOs Eu fico meio preocupado quando a Kira tá deitada assim Porque ela começa a emaranhar ali no fio Todos os fios E o switch tá ligado no fio O computador tá ligado no fio O monitor tá ligado no fio Na hora que ela levantar, puxar Todos os fios Ela pode morrer eletrecutada E pode acabar os fios Parte só de Dragon Rage, eu acho Acabou o meu golpe Ah, pena, moço A gente devia ter ido no Pokémon Center A Paula? A Paulinha, moço A Paulinha tá aí, ó Quem é a Paula? A moça chama a Paula Sério? Aham Esse golpe você nunca mata, viu? Esse é seu Opa Não, eu castei um trovão dentro do prédio Tor Que isso? Cachofo, foda-se A Channeler Paula Ela jogou o que tinha na mão, seja lá o que for Cadê uma fantástica? Ela tem aqueles negócios com alho Ah, de afastação É, de fazer os trem dela lá Espiritual O Pokébola aqui, não tem? Não tem um Pokébola por aqui? Furriu Eu andei esse andar todo atrás de um Furriu Vamos lá Olhou pra cá, olhou pra lá Partiu Opa Fantasma vai deixar eu passar Lembrando que se pegar o Fantasma Volta pra andar um, né? Opa, tem um Tem um círculo ali, ó De... Inmuncação Ai, meu Deus E agora, hein? E se eu pegar o Fantasma? Nossa, caramba, velho Vai dar muito ruim Amor, sai daí Deixa esse Fantasma Aí, 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 aí Nossa Mitei muito Nossa Olha pra lá, moça Olha pra lá Não tem como Não pode passar Fantasma tá vindo Fantasma tá vindo Fantasma Eu acho que se a gente pisa naquele círculo de transmutação ali Do Fullmetal Alchemist Eu acho que cura todos os Pokébola Acho Aí, sabe o que vai acontecer? Eu vou ganhar o meu... Eu vou ganhar o meu raiozinho de volta O Zip Zap Vou poder te mandar um Zip Zap quando você estiver em um cômodo E eu em outro Libera Eu vou confiar nisso e vou bater com o meu Zip Zap, inclusive Acabou o Hunter Eu dei um golpe físico nele, Aleta Que loucura Mesmo ele sendo um Fantasma Mesmo ele sendo um Fantasma Isso é um pesadelo? Como assim eu perdi? Não sei lá Calma aí, velho, tá arriscado Mas eu vou vir aqui Que o Fantasma é meio bobo Olha, ganhei sim com o pau Não, isso que é pobre Peguei uma pedra de ouro ali, mano Pedra de ouro, mó da hora Você entrou no PURFIRE, PROTECTED SPACE E curou todos os pokémons Fala com ela Fala com ela Fala com ela? Não sei, velho Olé, olé Pedra de Gelo? Eu não sei nem o que evoluiu Uma pedra de gelo, sinceramente Cara, tem item aqui Não tem Então, ó O que faz mais, Stone? Nem existe a Stone Eu acho que a gente tá no meio do prédio, né? Se a gente achou esse negócio aqui Faz o drink que você quiser Você pode colocar Eu não tô engraçadinho Oi, 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 eu não tô engraçadinho Pessoa gente boa Ai, amor Se eu tivesse uma pedra de gelo Pergunta, né? Deixa o pessoal responder O que você faz com uma pedra de gelo? O que você faz com uma pedra de grama? O que você faz com uma pedra elétrica? O que você faz com uma pedra de fogo? O que você faz com uma pedra de água? Não conheço a pergunta Tá, o que você faz com uma pedra de água? O que você faz com uma pedra de água? Responde essa, pedra de água Fala pra mim, pedra de água O que que faz com a pedra de água? Ele apelou, tá vendo? Não, pedra de água, responde pedra de água Pedra de água, o que que faz com a pedra de água? Drink também? Pô, desculpa se você não Não tem esse nível De respostas, entendeu? Ai, quem que tava falando Que ia fazer um Como que é? Por eu pra responder 100 perguntas em 5 minutos Não, é porque é difícil demais Conversar com certas pessoas, sabe gente? Você conversa com uma pessoa assim, faz tipo De acordo com a circunstância Climática, com os acontecimentos Do passado, onde foi envolvido Tais coisas e tais coisas Você hoje se considera Uma pessoa que Aí a pessoa Responde assim, ó Sim É uma resposta, não é? Deixa eu te falar, eu tenho uma lei Tipo assim, principalmente quando a gente for gerar Entretenimento Que a gente tem que ter assim Você calcula o tamanho da pergunta E você tem que dar uma resposta Mais ou menos do tamanho da pergunta Nem que você repita toda a pergunta Não Tipo assim, você gostou de comer aquela pizza? Amor, a gente tá conversando, eu não tô fazendo Aquela pizza que eu comi ontem, cara Eu gostei sim Em vez de tipo sim? É uma conversa de almoço, gente Não é uma redação de nem Por que que ele quer que eu? Você gostou da pizza? Sim Sim A pizza tava muito boa Porque a massa não tava crua Igual as pizzas que você faz no micro-ondas Que fala que pode fazer no micro-ondas E a massa fica mó boa Mas pra mim fica crua Dessa vez não tava crua Não, gente, pizza tinha que ir pro micro-ondas Aí, é tipo, pá, açou e tal E uma coisa positiva dessa pizza É que ela não tinha cebola Que eu não gosto tanto de cebola assim Tudo mais Comito Então a gente vai Pá, e desenvolve uma resposta Entendeu? Fala do queijo O queijo tava bem Tava somando bem Os ingredientes da pizza Entendeu? E tudo isso Já tô no meu terceiro sono Até você terminar a sua resposta Ai, velho Você gostou da pizza? Sim Qual que é o problema? Gente, sim Vocês entenderam Que eu gostei da pizza? Eu não sei se eu fiquei traumatizado Eu tinha um professor de geografia No colégio militar Ele falava muito isso Ele falava assim Tipo, de vez em quando Ele queria explicar uma coisa Não, gente É tipo aqueles negócios Que tem lá em Salvador Vocês sabem? Quando tem tal negócio Tal negócio Vocês já foram em Salvador? Eu não Ah, tudo bem É uma resposta Mas e quando a sala fica assim? Ninguém fala nada Meio que ele não pode Continuar conversando Então É tipo lá em Salvador Sabe? Como é que é lá em Salvador? Aí você fala Sei, professor Sim Já fui Ele Pois é Tipo, tal, tal, tal Ele consegue dar aquela continuação Sabe? Não é aquela coisa Tipo assim Pois é Hoje eu vou ensinar vocês Aqui a jogar um card game Quem de vocês Já jogou um card game? Aí ninguém levanta a bola Aí Dá aquele momento assim Sabe? Todo mundo fica meio tenso Sabe? Todos os palestrantes Todo mundo tá no game Ah, mas se você tá num lugar Pra ensinar Jogar um card game E se ninguém ainda jogou Não é problema Você tá lá pra isso? Pra ensinar? Não Você tá num show Não é pra ver o cara tocar É pra se tiver que bater palma Bater palma Se ele pedir pra levantar a mão Você levanta a mão Tem que fazer a interação É Eu tô certo E você tá errado Amor, eu estou certo Sempre estive E sempre estarei Pode me dar um beijinho Andréia é rainha Tio Sanadinha Tá vendo? Olha o monstro Que vocês ficam criando aí Vocês acham que vocês estão Fazendo coisa bonita? Depois quem aguenta As outras 24 horas do dia Sou eu Vocês ficam aí Assistindo essa gameplay Que dura uma hora E aí? E aí? Que essa tia não deixa eu passar Ela não Ela tá rindo de você Das suas gatas Ah, isso é uma risada? É, ela tá Não é Eu não tô entendendo Gente, essa mulher Ela não tá bem Alguém podia chamar a amiga Ela não tá bem Você não queria ir num rolê espírita? Ela parece a irmã da Hinata, né? A Hanabi Não viaja Não tem nada É, não Tirando o olho bugado ali Você tá falando Tá sendo preconceituosa Por causa do kimono Pois é Que absurdo Isso que você tá fazendo Você foi preconceituosa agora Andréia, por exemplo Não seja assim mais Tá, por favor Obrigado Olha o Charizard aí 39 já E contando Eu não sei você Mas o Chutaquira De mim não tem um É impossível Ela estar perdendo Ela tá perdendo Não tem como Ela acha então Que é sonha? Será? Que alguém tá chutando Eu acabei de perceber Que eu só vim pra te implicar Porque eu não tô jogando Eu simplesmente Tô apertando o botão Sem parar aqui Dando qualquer ataque Que eu não tô vendo O que eu tô fazendo Eu que já peguei Oito Ultra Balls no total Isso quer dizer que a loja Daqui de Lavenda Já deve ter Ultra Ball Pra vender Aí surge um fantasma Bem aqui Que me prende No nível do negócio Tem que tomar cuidado Que esses fantasmas Estão spawnando Em vários Ih Vou ler Olha o fantasma Olha o New World of Warcraft Esse daí Eita Nois Esse é grande Não parece um Um bichinho desse aqui De World of Warcraft Não parece Olha aí Não parece Não parece No elemental Não parece Você tá aqui The Gun Intruders Eu não lembro Esse aqui é do Xamã ou do Meiji? É do Xamã Certeza? Sim No elemental de Ato Naruto tá tremendo de medo Cara Não vai deixar você Dar nenhum passo Mais pra frente Deu, né? O The Gun Intruders O The Gun Intruders O The Gun O The Gun O The Gun Mas e aí? É o seguinte Tem que falar com alguma Dessas mulheres aqui Uma delas tem alguma coisa Que ajuda a gente É uma luta É alguma coisa assim Não, mas eu não sei Tem que fazer alguma coisa Senão a gente não consegue Subir a torre ali Eu não lembro O que tem que fazer O The Gun Pegar o Glau Ou você tá segura Que a gente vai descobrir O que tem que fazer Não, a gente vai conseguir Não, tá bom Tem que pegar um item Tá faltando um item Pra gente Eu acho que é um óculos É uma espécie de um óculos Alguma coisa assim Que a gente consegue Ver os espíritos Ou algo do tipo Aquela hora que o Bonnie voltou, né? Tem essa, né? A gente talvez Tem que trazer o Bonnie De volta pra torre Será que vai ter que descer aqui? Olha, ele quer aprender Sucker Punch Aprender Sucker Punch Demais, amiguinha Full Swipes Slash Mas ele aprendeu Full Swipes Você pode só passar Pro lado Você não precisa voltar E descer E ficar Entendi Eu acho que tem que voltar Aqui, Dato Não deve ser aqui não Infraintana Pode enfrentar todas elas Pra ver se ganha algum item Alguma coisa Mas o Pikachu Naquela parte lá O jogo foi bem claro Falou que o Pikachu Tá tremendo muito de medo Ele não vai deixar você dar Nem passar mais Então a gente já Claramente quem manda Nessa parceria aí É o Pikachu O Pikachu quer O Pikachu vai O Pikachu não quer Nem vai Eu não vejo problemas Tá tudo bem O Pikachu é foda Oi Batendo esse Raul Isso aí 44 Na última Fire É minha Eu não sei o que tem que fazer Será que é melhor Achar um Fantasma Será que tem que enfrentar Todas elas Não E a galera que sabe Deve estar trilouca aí Falando Caramba Se fosse uma live Estaria respondendo Meu Deus Eles vão ficar perdidas Não vão dar conta Google aí Google aí Você não vai procurar Você quer mesmo Se a gente tivesse em live Alguém responderia A gente Eu faria Então Não sei É mais para não perder Muito tempo Descobre o que tem que fazer Em LavenderTall Na Pokémon Tower Fala Como passar Da Pokémon Tower A Siri nem fala em português A Siri nem fala em português Ela é ótima Ok Vamos lá Tô jogando com os dois aqui Que agora eu sou O pro player duplo Siri não tá com nada Ah Uau Hoje aprendemos mais uma coisa Nessa gameplay Você pensou que a gente não ia aprender nada Acho que é isso Como é que é que é isso Deve ter que trocar a mão de rola agora. E aí, diz que tem que fazer o quê? Você vai achar um vídeo? Não é possível, né? Tô. Você tá tipo brincadeira, porque você tá achando que a gente tem tempo. Não, você tá demorando pra carregar mesmo. Eu tô saindo da torre enquanto isso. Você viu o Equipe Rocket na torre? Não, eu não vi o Equipe Rocket na torre ainda. Aqui diz que quando você entra pela primeira vez na torre, você vai ver o Equipe Rocket fora da torre, seguida por um pequeno Cubone. Eu não lembro de ter visto, não. Pode ser que tenha passado, mas eles estão envolvidos mesmo, porque são eles que meio que matam, né? A mãe do Cubone. Eles são responsáveis por esse desastre, né? Nessa história triste da mãe do Cubone. Mas eu não vi o Equipe Rocket, não. Eu vou sair da torre porque eu acho que eu vou estar baixando eles aqui em alguma coisa. É, a gente tem que sair da torre. É, a gente tem que sair da torre. Tem? Uhum. Imagine aí. Western é a parte... Oeste? Acho que é, né? Você vai pro oeste da cidade. Você vai encontrar a Equipe Rocket lá. Nos seus esquemas. Aí vai aparecer o Cubone e a gente vai ver o que vai acontecer, né? Eu não vou continuar lendo. O importante era saber se a gente tinha que sair ou não. Eu sabia que tinha que sair. Aquele Cubone saiu, eu tinha que seguir. Inclusive aqui já vai ter uma menção, eu acho que... Tá, tá. Ali eles ainda. Bom, a gente veio até aqui em Lavender Town, tipo, pelas ordens do nosso chefe. Mas... Onde no mundo tá esse velho do Fuji, sabe? Deveria estar. Bom, o único lugar que faltou olhar é na torre Pokémon, certo? Beleza. Então, tipo... Mas a gente não pode chegar até o topo dela por causa daquele fantasma estranho que tá no caminho. Ó o Cubone aí. Bom, a gente não conseguiu encontrar o homem velho, mas, bom, pelo menos a gente encontrou o Cubone. Vamos levar ele de volta lá pro nosso esconderijo. Né? Que tipo, é algo que pelo menos lá a gente tem alguma coisa pra... Mostrar do nosso trabalho. Beleza. Então é isso. Vamos levar ele pro Rocket Game Corner, na cidade de Celadon. Ah, esse Cubone que é a mãe dele e a sua mãe está aí em Celadon City. Vem com a gente. Eu vou te levar até ela. Mamãe. Ele tá mó feliz, cara. Caramba, eles estão enganando o Cubone. Que paia. Bom, agora eles decidiram. Achei paia. É isso aí. Olha o cinema. Bom, acabei de ver uma coisa meio tensa. Terrível. Terrível. Você viu? A equipe Rocket acabou de abduzir aquele pobre Cubone, cara. Tipo, parece que eles estão levando ele pra cidade de Celadon. E eles estão planejando meio que tipo, sabe? Pegando a habilidade de Celadon. 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 A cabeça dele, né? E vender por um preço só. Cara, eles não falaram isso em nenhum momento não. Mas tudo bom. Bom, você consegue ver isso. Bom, a equipe Rocket acabou de abduzir. Ah, beleza. Então vamos embora. Vamos ter que vir por aqui um pouco. Vamos ter que enfrentar essa galera aí. Resolver essa treta hoje aqui. Os Justiceiros. Por que a gente sai pegando a treta dos outros? Essa treta é do mundo. A gente tem que ajudar. Tem que salvar o mundo. Entendeu? É isso que a gente faz. Tá isso, o Senhor Naruto. Vamos lá. Vamos passar essa luta aqui. Eu acho que a gente pode sair pra não ficar tão desfocado. A gente chegou em Lavender. Viu o problema de Lavender. Passamos do Rock Tunnel. E aí no próximo episódio a gente termina isso. Pra não ficar um episódio muito mais longo. Os episódios já tem sido de uma hora. Eu acho que... Tá bom, hein? É um bom tamanho. Mas a gente vai gravar isso agora. Porque eu quero saber dessa treta. Eu tenho que resolver essa treta. Tá bom. Tá bom? Vou só pegar um café. Talvez eu vou deixar. Vamos lá. Vou fazer a dança do acasalamento aqui, ó. Com Blastoise e Charizard. Uh. Infelizmente não tem mais o Pyrocopter nesse jogo. E é isso aí. Daqui a pouco a Andrea vai achar uma luta ali, ó. Vai ser foda. Ah, como se eu pudesse, né? E é isso. Gente, espero que vocês estejam passando por um ótimo dia. Que vocês tenham gostado desse episódio. A gente volta o mais rápido possível. Continuando essa treta aí. Finalizando também com o Pikachu dando um tchauzinho aí pra nós. Beleza? Então, bate aí, mano. É nóis. Uh. Browfish nos braços pra encerrar. Até a próxima. Valeu demais, galera. Tchau. Tchau.